Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu tô aqui para mais uma vídeo aula de biologia e hoje eu vou falar sobre os quinidários. Hoje eu vou fazer o segundo vídeo da série de biologia do reino animal e aí eu já fiz um vídeo sobre os poríferos que é o anterior, se liga lá e hoje eu vou falar sobre os quinidários. Os quinidários ou selenterados são animais que têm uma característica em comum, todos do reino vão ter, todos do filo, perdão, vão ter uma característica em comum que é a presença do quinidoblasto, que é uma estrutura urticante, uma estrutura que causa queimaduras, tá? O termo selenterados não é mais utilizado, tá? Então eu vou falar sempre quinidários porque esse é o termo mais moderno, é o que é utilizado atualmente. Selenterados aí tá caindo em desuso, mas é bom vocês saberem que quinidários e selenterados é a mesma coisa. Caso você pegue uma questão de vestibular aí mais antiga, aparece lá selenterados, você fala, meu Deus, mas o que que é isso? Selenterados e quinidários são sinônimos. Bom, gente, dentro do filo dos quinidários, 96% das espécies são marinhas, são de água salgada, mas tem aí uma pequena porcentagem de animais que são de água doce, tá? Algumas hidras que são de água doce. E quais são os animais que estão aí no filo dos quinidários ou selenterados? São as águas-vivas, caravelas, as anêmonas e os corais. Então a gente vai conhecer esse filo, conhecer as características gerais desse filo, tá? Esse filo é um pouco mais evoluído do que o dos poríferos. Os poríferos, como eu comentei no vídeo anterior, eles são ablásticos, eles não formam folheto embrionário durante o seu desenvolvimento. Os quinidários já são diblásticos, eles formam dois folhetos embrionários durante o seu desenvolvimento, a ectoderme e a endoderme. Eles não têm mesoderme, tá? Então eles são diblásticos, são animais diblásticos. Bom, o restante da estrutura deles é muito simples, como a gente vai ver agora na tela do meu computador. Vamos lá? Então vamos conhecer agora os quinidários ou selenterados. Eu coloquei aqui para vocês três imagens de representantes desse filo. Aqui a gente tem uma anêmona, aqui uma água viva e aqui a gente tem um esqueleto de coral. Essa mão linda aqui é a minha mão segurando o coral para vocês terem noção da dimensão. Dentro desses buraquinhos aqui, olha só, do esqueleto, ficam os quinidários, ficam os seres vivos e eles formam uma colônia. Os corais são colônias, tá? São seres vivos que vivem juntos, unidos fisicamente, mas sem divisão de trabalho, tá certo? A fisiologia dos quinidários é bastante simples. O sistema tegumentário vai ser formado por uma epiderme formada por uma única camada celular contendo fibras musculares. O sistema esquelético vai estar ausente em algumas espécies, porém alguns podem secretar exoesqueleto de calcário, que é o caso dos corais, tá? Isso aqui é um exoesqueleto esqueleto de calcário secretado pelos corais. Agora, as águas vivas e as anêmonas, por exemplo, não tem esqueleto. O sistema digestório também é bastante simples. Vai ser uma boca circundada por tentáculos, os tentáculos ajudam na captura de alimentos e uma cavidade digestória saculiforme, no formato de saco. E vai ter ausência de anos e digestão extra e intracelular. O que vai acontecer? Essa boca circundada por tentáculos vai capturar o alimento. O alimento cai na cavidade digestória saculiforme, em formato de saco, e sofre uma primeira digestão. Aí as células vão absorver esses nutrientes e terminam a digestão. Por isso que ela é extracelular e intracelular. Ela é uma parte feita fora das células e uma parte finalizada dentro das células. E a ausência de anos. Então, aquelas estruturas ou substâncias que o quimidário não digerir, ele elimina pela boca. A boca vai receber o alimento e vai soltar aquilo que não for digerido. O sistema respiratório vai ser por difusão. Então, ele vai absorver oxigênio através da epiderme e vai liberar gás carbônico também por difusão através da epiderme. O sistema excretor é ausente. A excreção de substâncias também vai ser por difusão através da epiderme. A epiderme, como eu falei aqui para vocês, que é formada apenas por uma camada celular contendo as fibras musculares. Sistema circulatório não existe. A distribuição de substâncias também vai ser por difusão. E o sistema nervoso vai ser difuso em formato de rede. Olha só, o sistema nervoso difuso em rede vai ser dessa maneira aqui. Aqui está representada uma hidra, que também é um representante dos quimidários. E aqui a gente pode ver o sistema nervoso difuso ou em rede, tá certo? Distribuído dessa forma. Então, ele não vai ter um gânglio central que comanda as ações, tá? Só esse sistema difuso muito simples. Vai apresentar células sensoriais e arco reflexo simples. Então, quando o quimidário é tocado, ele pode ter um reflexo, ele pode ter a ação de um reflexo, mas não é uma coisa pensada, é uma coisa automática. É um arco reflexo simples. Possui células fotossensíveis, que conseguem captar a presença de luz solar, tá? E possui o estatocisto, que são estruturas responsáveis pela orientação dos quimidários. Então, ele consegue saber a posição que ele está por essa estrutura chamada estatocisto. Os tipos anatômicos de quimidários vão ser dois. Eu tenho os pólipos e as medusas. Qual vai ser a diferença entre eles? O pólipo vai apresentar a boca e os tentáculos voltados para cima. E eles geralmente são fixos no substrato, tá? Então, eles vão ser fixos, essa base aqui vai ser fixa no substrato. Então, eu tenho a boca, a cavidade gastrovascular e os tentáculos, tá certo? Aqui eu tenho representado a ectoderme, que é a camada epidérmica externa. E ele vai ser preenchido por uma substância gelatinosa chamada mesogleia, tá? Tá certo? E essa parte que recobre a cavidade gastrovascular recebe o nome de gastroderme. Aqui, os quimidários do tipo medusa vão possuir a boca, a cavidade gastrovascular e tanto a boca quanto os tentáculos são voltados para baixo. E os quimidários do tipo medusa, eles são livres inatantes, ou seja, eles não são fixos no substrato. Então, os pólipos são fixos e as medusas são livres. As medusas também vão possuir o seu corpo preenchido por essa substância gelatinosa chamada mesogleia. Ela vai ser composta aí de noventa e tantos por cento de água. Então, eu coloquei aqui as imagens para vocês conhecerem. As medusas, então, são as águas vivas. Então, essa é uma forma medusoide, tá? Então, eu tenho a boca, a cavidade gastrovascular. Ela é preenchida pela mesogleia e os tentáculos voltados para baixo. Ela é livre ou natante. Aqui eu tenho um outro modelinho de medusa, tá certo? Olha, os tentáculos voltados para baixo. Boca, a cavidade gastrovascular. E aqui eu tenho a caravela. A caravela, ela vai ser uma bolsa preenchida por ar. E essa parte aqui que vocês estão vendo, fica para fora da água. Ela é flutuante. E os tentáculos ficam dentro da água. Por isso que ela é chamada de caravela, porque ela é flutuante. Então, aqui eu tenho duas águas vivas e uma caravela, que são exemplos de medusa, de forma medusoide livre natante. Aqui eu coloquei para vocês três imagens de quimidários do tipo pólipo. Então, aqui, gente, eu tenho as anêmonas, tá? Formando aqui um grupo, um conjunto. Então, eu tenho a boca e os tentáculos voltados para cima. Como vocês podem ver, elas são fixas no substrato. Aqui, parecendo uma forminha de brigadeiro, eu também tenho a formação de um coral, tá? Então, eu tenho a boca e os tentáculos voltados para cima, tá certo? E aqui também eu tenho uma anêmona com a boca e os tentáculos voltados para cima. A anêmona também fixa no substrato. Então, eu tenho um, dois, três tipos de pólipos, tá certo? Então, essas são as formas polipoides, as formas de pólipo dos quimidários. A sistemática dos quimidários é a divisão em classes dos quimidários. Então, a gente tem a classificação dos quimidários. As três principais classes dos quimidários são a classe hidrozoa, formada por hidras e caravelas, esquifozoa, que são as águas vivas, e antozoas, que são as anêmonas e os corais. Então, as três classes são hidrozoa, esquifozoa e antozoa. A reprodução dos quimidários pode ser sexuada ou assexuada. A forma sexuada é mais vantajosa porque apresenta variabilidade genética, tá certo? E como é que vai ser a reprodução sexuada? Eu tenho lá a água viva do sexo masculino que produz os gametas, os espermatozoides, que são liberados na água. Quando esses espermatozoides encontram uma água viva, né, aqui, uma medusa, uma água viva feminina, ela fecunda o gameta feminino aqui dentro do organismo feminino. Então, o espermatozoide é lançado na água e fecunda o gameta feminino. Após a fecundação, essa estrutura feminina vai liberar uma larva plânula, que é uma larva ciliada que tem mobilidade. Essa larva vai se fixar ao substrato e vai formar essa cifistoma, tá? Cifistoma, que é essa estruturazinha aqui. Essa cifistoma vai sofrer estrobilização. Então, o que é essa estrobilização? Divisões transversais. Olha só, vocês podem ver aqui, então, nesse estróbilo, que é a formação de camadas, tá certo? Essas camadas vão crescendo e vão se desenvolvendo, formando estruturas chamadas zéferas. E essas zéferas vão sendo liberadas, tá certo? Então, tem a liberação das zéferas. Essas zéferas se desenvolvem em águas vivas, em estruturas adultas, tá ok? Então, vai ter uma fase dessa fecundação que vai ser sexuada, quando o gameta masculino fecunda o feminino. Depois de fecundado, esse gameta vai se transformar nessa larva plânula, que é ciliada, tá? Essa larva plânula se fixa ao substrato e sofre estrobilização, que formam essas camadas que recebem o nome de éferas, que são as medusas imaturas. Essas éferas são liberadas e se desenvolvem, formando as medusas adultas, ok? Então, essa é a reprodução sexuada, que tem como vantagem a variabilidade genética. Na reprodução assexuada, eu tenho o brotamento, tá? A vantagem da reprodução assexuada é que ela vai ser rápida e não precisa de dois organismos. Ela é uma reprodução bastante simples, que garante a sobrevivência da espécie. Porém, a desvantagem é que não apresenta variabilidade genética. Então, eu tenho aqui o quinidário, ele vai formar o broto, esse broto se desprende do indivíduo adulto e se fixa no substrato. Aqui eu tenho o exemplo de uma hidra fazendo reprodução assexuada. Então, formou o broto aqui, esse broto se desprende e forma uma nova hidra que vai crescer e se tornar uma hidra adulta. O quinidoblasto é a estrutura que define os quinidários, né? Então, os quinidários, eles são todos, todos eles possuem o quinidoblasto. O quinidoblasto vai ser uma estrutura que vai apresentar um gatilho, tá? Que é essa ponta que vocês estão vendo aqui. E quando esse gatilho, ele é tocado, ele descarrega essa estrutura. Essa estrutura aqui, que fica dentro do nematocisto, quando ela descarrega, ela vai injetar uma substância urticante na presa ou naquele organismo que estiver atacando o quinidário. Essa substância urticante, ela causa acidentes, né? Das águas vivas, das anêmonas. Então, se você tem contato com algum quinidário, provavelmente vai ser liberado essa estrutura, tá? O quinidoblasto vai ser liberado e vai injetar em você uma substância urticante. Essa estrutura é importante para os quinidários para defesa contra os predadores e para captura de alimento. E falando um pouquinho aí sobre os corais. Os corais têm importância econômica. Através da riqueza da fauna e da flora, são uma grande fonte de alimento para a pesca comercial e de subsistência. Possuem um grande potencial de compostos medicinais e industriais e oferecem oportunidades recreativas e educacionais que estimulam a indústria de turismo. Os ambientes de corais são, portanto, fonte de renda para as populações que vivem nas áreas costeiras e dependem diretamente de sua existência. Os corais ocorrem em condições ambientais bem delimitadas. Águas rasas e iluminadas com temperaturas entre 25 e 29 graus e baixo número de partículas de suspensão. Pequenas mudanças na qualidade do ambiente podem afetar criticamente os processos biológicos das comunidades de corais. Os corais são os agentes mais comuns na degradação dos corais são o turismo e a recriação, a pesca predatória, a contaminação por poluentes tóxicos, o lançamento de esgoto in natura e a produção de lixo e o uso do solo desordenado, que gera uma grande carga de sedimento terrígeno no mar, sobretudo em decorrência do excesso de desmatamento da zona litorânea. A fonte dessas informações sobre a importância e as características do corais é o projeto Eco-Corais da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, então, sobre os quinidários é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram, então, que os quinidários são animais que são divididos em dois grupos, que são os pólipos, que ficam com a boca voltada para cima, assim como os tentáculos, e as medusas, que ficam com a boca e os tentáculos voltados para baixo. Os pólipos são fixos e as medusas são livres natantes. Também vimos sobre os corais, a poluição e o efeito estufa que aumenta a temperatura das águas causa o branqueamento e a morte dos corais. Os corais são importantes porque eles servem de abrigo para muitos peixes e também eles formam associações com algas fotossintetizantes e que fazem parte das cadeias alimentares aquáticas. Bom, gente, então, sobre quinidários é isso. Espero que vocês tenham gostado. Toma muito cuidado aí quando você for para a praia para não colocar a mão na anêmona, para não se queimar com água viva, porque causam queimaduras e essas queimaduras aí podem estragar o seu passeio. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Assim vocês me ajudam a produzir mais conteúdo para vocês. Então, um grande abraço e até a próxima!